Em cada mar, nome ecoa, tem um título melhor espadachim Não sabe a qual, comece a rezar, esse título pertence a mim Sem tripulação, ao menos navio, navego em um caixão Frio e vacio, saio da escuridão, eu preciso ter medo de vocês Nunca viro um homem que é capaz, de conhecer um navio em três Com a ponta da espada, cada bala atirada eu vou redirecionar Então para, não faz nada e sua frota cairá Cada coisa é enxergada, minha visão é afiada, talvez mais que minha espada Eu sou o homem, tem que procurar Como você é tolo, não duelo, quer me chamar, me derrotar Só nascendo de novo, jovem, te falta tanta inteligência Você não percebe a nossa diferença Existe um abismo entre nosso poder, por isso vou pegar leve com você Mesmo depois do seu coração acertar, porque você se recusa a recuar Sua determinação é grande, isso eu devo reconhecer Eu já darei uma chance, hoje você não irá morrer Eu digo ao seu nome, você poderá me ultrapassar Não é fácil de chegar, e pra isso alcançar Você terá que enfrentar o melhor espada Nunca conseguirá, na sua vida eu dou um fim Minha lamina negra de parte, nunca existe quem te salve Toca no meio, me ralque Tente enfrentar o melhor espada Nunca conseguirá, na sua vida eu dou um fim Minha lamina negra de parte, nunca existe quem te salve Toca no meio, me ralque Na guerra dos melhores Papa branca com a distância entre o nosso poder Não poderá conter O que o destino quiser fazer Se o seu destino for morrer, irá morrer Então pode vir, chapa de palha Sentir a direção das palhas Suave, a pinceira sem fada Descer, não podia batalhar Como que eu iria me lembrar De todo verme que já esmaguei O tamanho da sua fraqueza Acho que isso eu lembrei Qualquer um é em seu aliar Você é capaz de transformar Hoje não será mais cortado Esse é um poder de se envidiar Você quer tanto que eu te treine Pode até evoluir Mas onde estará na minha frente Pra ser o melhor espada, gente Saiba que você Terá que enfrentar O melhor espada, gente Nunca conseguirá Na sua vida eu dou um fim Minha lamina negra te impar Não vai existir quem te salve Toca no meio, me ralque E eu te socorro Tem de enfrentar O melhor espada, gente Nunca conseguirá Na sua vida eu dou um fim Minha lamina negra te impar Não vai existir quem te salve Tá dando nome, me ralque Minha lamina negra te impar Minha lamina negra te impar Obrigado.